Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, Kikas e Salmos, como estamos? Olha, eu fiz questão de comentar lá no post que a Kika fez de parabéns pro Salmo, perguntando assim, por favor, me avisa se vai ter festa? E eu acho que a Kika leu. Por que ela fez festa pro Salmo? Não uma festa, duas festas. Todos os detalhes dos cinco anos do Salmo. Gente, cinco anos. Eu não acredito, mas só vendo pra acreditar, né? Então vem comigo, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Ituiapéu, que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o guys, seguinte, eu acho que a Kika fez uma festinha no dia do aniversário oficial e depois ela fez uma festa pra chamar os convidados de fora, né? Porque teve um bolo do Tartarugas Ninja e o outro Ghostbusters, os caça-fantasmas. E aí, vamos analisar primeiro o dia da festa normal, né? Só entre os mais chegados. Assim. Vendo os stories, gente, eu tive um leve ataque de pânico, porque ela já começou mostrando o cardigan fubanguento que ela usou no Met Gala. E colocou assim, Maison Margela. Kika, pode até ser de grife, mas do jeito que você usou, ficou parecendo Skims, que não é grife. Kika, você estava fubanga sim. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, é porque teve o Met Gala, que a Kika foi... Ai, gente, vou tirar esse negócio que tá caindo, tá? É um pin muito bonitinho da Luna, de Sailor Moon. Só que a blusa é grossa, né? Não tá segurando. Enfim, eu aqui, igual a Kika. Ai, tô só indo ali no Met Gala, qualquer uma blusinha aqui, tô indo, né? Ai, que preguiça. Mas eu falei disso, tá? Um videozão que nossa equipe, Leila e Laís, conseguimos fazer esse vídeo acontecer. Um vídeo de uma hora e menos de 24 horas. Ele foi gravado, editado e postado. Vai lá assistir, por favor. E aí, depois, o próximo story. Aí sim, é o bolo das tartarugas ninja. Link, você vai me deixar gravar, meu filho? Você vai subir na mesa? Não acredito, gato. Ai, o gato, ó. O gato mais lindo, pai dele. Gente, o Link é muito carente. Só que ele não sai do meu quarto. Hoje ele saiu, não sei porquê. Esse bolo das tartarugas ninja, eu acho que foi o melhor bolo que já passou pela casa das Kardashians. A mão tá ruim, tá? Também não vou dar essa moral toda, não. Só a mão da frente. As outras mães estão até que boas. Mas, gente, é como se eles estivessem saindo do esgoto. Lá na casa do Tvista Thompson. Como que colocaram essa tampa, sabe? Eu achei esse bolo muito bem feito. Não tem aquela fonte feia pra escrever o 5. Nossa, eu achei maravil... A fonte, gente, imita a tampa de bueiro. E o gás, a Hansen Cakes Bakery. Uau, Hansen. Como assim você arrasou a carinha das tartarugas? Não tem como falar que esse bolo tá ruim, tá? E foi só pro aniversário do Salmo, né? As outras crianças não são tão mimadas assim. Além do bolo, outra coisa que me chocou bastante foi o presente que a mamã Cris deu. Ela deu uma Baby Cybertruck. Cybertruck é esse carro meio futurista que parece que faz muito sucesso em Los Angeles. E o Salmo ganhou um. Vamos assustar um pouco com o tamanho do Salmo, sim. Com esse cabelinho de maradona. Eu achei bonitinho quando é pra criança. Quando é pra adulto, eu sinto vergonha alheia. Chaychay foi dar uma voltinha com o irmão. Se o Salmo tem 5, quantos anos a Chaychay tem? Ai, a Chaychay já tem 6. Ai, gente, como o tempo passa rápido, né? Olha aqui eles dando voltinha. Ele, o Santo e um menino que eu não conheço. Ele deve ser amiguinho do Santo, né? E o Santo igual o Kanye West. Como pode, né? Eu acho que é a Chaychay. Podia ser o Chuva, né? Mas parece que a Courtney se isolou da família. Gente, vocês não acham isso estranho, não? Eu não vejo mais nada da Courtney. E aí, claro que como em todo bom parabéns de criança, a gente tem os parabéns da família. Quando eu falo parabéns da família, eu estou falando dela, a mamã Cris. Feliz aniversário para o meu incrível neto Salmo, que é verdadeiramente uma das luzes e amores do meu coração e da minha vida. Obrigado por ser uma benção tão grande em todas as nossas vidas, meu Salmi. E por colocar um sorriso enorme no meu rosto sempre que estamos juntos. Obrigado por me convidares para trocar cadeiras musicais contigo no outro dia. Significa muito pra mim, LOL. Rindo em voz alta. A alegria que traz e a felicidade que dá a todos nós é um presente tão lindo. Você é o fi... Aí vem a parte que, né? É o copi e cola. Mas nossa, mamã Cris. Alguém está aceitando críticas, né? Porque mudou seu posicionamento. Você é o filho, neto, irmão, primo, sobrinho e amigo mais incrível. Você é um grande atleta e tão talentoso, inteligente, generoso, carinhoso, criativo e o melhor motoqueiro que eu já vi. Amo você, a lua até de volta. To the moon and back. Love and love. Ai, gente. E o salmo já estava grande nesse parabéns do ano passado. Que, inclusive, tem vídeo aqui se você quiser... Ai, tem um pouco de nostalgia, né? Já a Kika, eu... Cada dia que passa eu estou mais confiante de que ela está se esforçando para substituir a mamã Cris. Digo isso não só pelo posicionamento de imagem. Mas também pelos parabéns que ela dá para as pessoas. Inclusive, gente, como a Kika estava diferente, né? Eu gosto mais da Kika hoje em dia. Sem esse cabelo louro também, né? Meu bebê... Ó, meu bebê doce, inteligente, sapeca e independente faz 5 anos hoje. Gente, eu acho que das crianças o salmo é o mais tranquilo, viu? A Kika já falou que ele nasceu assim, sem dar nenhum trabalho desde então. Que ela colocou independente. Não consigo dizer o quão abençoada eu me sinto por ser tua mãe. Eu amo que a tradução do Instagram... Eu coloco traduzido, gente, porque se eu for traduzir em tempo real... Minha cabeça quer falar inglês, mas aí tem que sair em português. Aí dá tilt. Mas aí eles colocam em português de Portugal. Su energia calma é muito apreciada na nossa casa. LOL. Você prova que pode ser o Hulk, o Homem-Aranha... Ou um arqueólogo em qualquer dia da semana. Eu acho que o salmo vai ser de exatas. Não, acho que ele vai curtir a fama. Nunca conheci alguém que dorme mais do que tu. E um dia eu vou mostrar-te todo o álbum de fotos que fiz dos teus sonos. Amo-te tanto, sempre por sempre. E aí eu acho que ela errou o emoji. Porque ela colocou uma carinha triste. Aí lá embaixo você vê... Breno Moreiru. Só me responde, você vai ter festa? Por favor. E ela respondeu. Vamos lá. Vamos lá ao segmento festa desse vídeo. A entrada da festa, gente... Nossa, a Kika, eu acho que... Quando você começa a ficar famosa do jeito que a Kika é... Você começa a virar robô. Você já tem um texto pronto pra qualquer situação. E aí ela já começou assim, ó... Se você reparar, gente... Toda festa de criança... Ou então um produtinho novo que a Kika quer mostrar... Ela já começa. How cute is this? Gente... Gente... Estão falando por aí que o santo é uma criança muito... Sapeca. Pra dizer, mais educada. No dia das mães, ele falou assim... Mãe, eu te amo. Você é a pessoa mais importante do mundo pra mim. Por mais que eu fale que você não significa nada na minha vida... Você é a pessoa mais importante. Mãe, eu estou muito orgulhosa por você. Eu sei que eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te digo nada pra mim. Mas você te ama o mundo pra mim. Eu te amo mais do que qualquer coisa. Você é o meu favorito na minha família. Eu até te amo mais do que o meu... Eu te amo mais do que o meu irmão. Eu te amo mais do que o meu irmão. Eu te amo mais do que o meu irmão. Tem gente comentando assim... Meu filho nunca falou isso pra mim. Por mais que ele me ame muito. Mãe é filho do Kanye West, gente. A gente não pode colocar a culpa só na Kika, tá? Analisando a entrada, eu achei de muito bom gosto. Eu acho que essa foi uma das festas mais bonitas, tá? Porque tem muita criatividade. Eu não sei se a pessoa gosta muito do tema, mas você vê aqui, ó... Tem fita de isolamento, os baldes de gosma, o papelão do salmo. Eu achei muito bonitinho. Tipo assim, é a ilustração do salmo, sabe? Eu não sei se foi Iá. Eu acho que não. Foi uma pessoa que fez. Porque você vê que o corpo não tá tão bem feito, mas o rosto sim. E aí o balão verde pra simular a gosma... Gente, perfeito, tá? Tinha muito balão. E não é um balão óbvio, sabe? E eu gostei que é um balão verde-limão. Pra mostrar, tipo, ah, é gosma mesmo. Grandona sem medo. Espero que seja a Mindy Vaz. A gente vai ver aqui. Logo depois, a Kika mostra as mochilas que imitam as mochilas do Ghostbusters. Que tem o aspirador de fantasma, né? Gente, eu vi esse filme há muito tempo. Mas eu amei que tem placa... Ai, aqui, ó. Arroba Mindy Vaz. É isso. É a patroa Mindy Vaz. Mas deixa eu ver aqui no Instagram. Que se ela tiver postado... Ai, não postou. Mas tudo bem, Mindy. Você tá mais preocupado em fazer festa de casamento, né? É que as festas do Salmo, de criança Kardashian, já é o garantido ali. O do mês, entendeu? Aí o que ela precisa promover mesmo. Que, né? As Kardashian não promovendo. Então ela não precisa fazer muito esforço. Aí ela faz nas festas mais... Que ela quer focar, sabe? Que ela quer ficar conhecida. Ela não quer ficar conhecida só pelas coisas das Kardashian. Eu entendo. Eu entendo, tá Mindy? Acontece isso, né? Todo mundo me vê e fala... Ai, Kardashian... Eu não falo só disso. Veja aí. Veja aí o canal. Críticas afiadíssimas. De todos os assuntos. Modas, celebridades, cultura pop. A placa personalizada. Tá escrito Ghostbusters. Song Control. Team 5. É o... A patrulha... Ah, é patrulha. Patrulha do Salmo. Quase um... Como que chama? Testemunho de Jeová, né? Que vai lá batendo na sua porta. Mas a patrulha do Salmo... Ela vai recolher o espírito. Os fantasmas que batem a sua porta. Aí, a patrulha do Salmo, gente. Ai, eu achei a mochila fantástica. É uma coisa simples, ó. Junto uma mangueira na mochila. Ninguém vai usar isso depois. E a mochila parece até que tá de cabeça pra baixo. Mas tem uma impressão muito bonita. Tem plaquinha indicando pra quem que é a mochila. Maddox, Sound, Dream, Dylan, Ellie, Dove, Shy. Eu não vejo aqui, ó. Nenhuma das outras crianças da família, tá? Parece que as Kardashian tão cada vez mais distantes da família, né? Um outro ângulo dessa parte das mochilas. É esse aqui, ó. Gente, eu achei muito legal, tá? E aí tem o salminho de papelão assim. Pega aqui a sua mochila de próton. Aí tem uns mapas pregados na parede. Uns respingos de gosma. Tipo, gente. Pode falar o que for, mas essa festa tá linda. Eu não sou o maior apreciador do tema. Mas olha esse portal com a plaquinha do Ghostbusters. A gosma recortada descendo. Não é uma mega decoração imersiva. Mas é bem feita o suficiente pra você entender que você tá num tema de Ghostbusters. Porque a casa da Kika, gente, é um grande quadro em branco, né? Isso aqui não é uma passagem, tá? É vidro. Porque eu fiquei pensando assim. Nossa, mas como que a pessoa vai passar por aqui? Mas depois eu vi que tem ali, ó, o recorte da esquadria. É a esquadria que fala, né? Quando é vidro. Arquitetos, por favor, me corrijam. Aí tem a gosma no chão. O balão plantadinho assim, igual se fosse bola de gosma. Sabe quando a gosma dá bolha? Gente, fantastic, tá? Fantastic. Olha, todo o meu respeito pela Mindy Weiss e sua equipe. As comidas, graças a Deus. Esse aniversário, diferente dos outros, Tem muita comida pra gente analisar. Olha só. Que coisa mais linda. O S'mores. S'mores é uma sobremesa que os Estados Unidos gostam muito. Que é marshmallow. É um sanduíche de marshmallow com biscoito. Eu acho que a Chef K foi a quem fez a comida dessa festa, sabe? Aí eu acho que ela que fez o biscoito. Porque tá parecendo torrada, Mas pelo aspecto da massa, Eu acho que é biscoito mesmo. Tipo cookies. Yeah? Aí, eu acho que isso é decorativo, né? Não ia fazer muito sentido. Todo mundo... Eu sei que a Kiki é rica, Mas ostentar... Como que chama esse bicho? Bicho do Ghostbusters. Deixa eu ver. Marshmallow Man. É porra... Genial. Gente, genial. Ok, acho que isso é decorativo mesmo. Mas pegar o homem marshmallow Pra fazer um S'mores, literalmente. A cara dele não tá muito boa, não. Mas não vamos focar nos mínimos detalhes, né? A festa tá tão bonita. Ai, gente, amei. Meu Deus. Cake, gourmet, sugar service. Amei. Quando eu for pros Estados Unidos, Pode ter certeza que eu vou entrar em contato, tá? Eu vou fazer uma festa lá. Atrás, você vê a Chloe que deve ter feito, tá? Que a Chloe fez um vídeo, uma vez, gente. Ensinando como organizar o pote de biscoito. A Chloe é meio pique, né? Agora que... Eu falo muito sobre isso. Vamos chegar a essa conclusão? Que a Chloe é pique? E eu super entendo que o que mais a Chloe quer é ser aceita. Mas, enfim. Eu não gosto de falar do nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Não gosto de falar mal. Que a bichinha já é muito criticada, né? Mas, poxa. Ela é pique, né? Enfim. Tem ali, ó, os biscoitos com recheio verde. Amei. Cookies decorados. Ai, gente, tá muito bonitinho. Sorvete frio. Que eu acho a maior gororoba do mundo. Que a casquinha fica muxibenta. Sabe quando você come? Ela não faz crack. Ela faz... Odeio, odeio, odeio. Tem o cake pop, né? Que é o pirulitinho. Ai, gente, esse cupcake tá lindo. Não. O negócio verde, sabe? O suporte pro cupcake. Nossa, tá muito, muito, muito fofo. Além, ó, dos pirulitos tem... Ai, que que é isso aqui? Eu acho que é quase um copinho da felicidade, ó. Que tem o Marshmallow Man macarrão. Fizeram cordão de isolamento de biscuit. Gente, isso tá genial, tá? Tem o macarrão do Slimer. Olha que lindo esse bolinho com a gosma. E aí, até trocaram o negócio de vermelho pra azul na plaquinha da logo do Ghostbusters. Você vê que é só pra encher a mesa, né? Tem seis sorvetinhos aqui. Eu sei que não tinha muita criança... Aliás, tinha muita criança sim, ó. Se eu contar... Vou voltar aqui no story. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vinte e quatro crianças. É muita criança sim. Pra pouca comida, Kika. Outra jarrona de biscoito. O S'mores do Marshmallow Man. E lá no fundo, você vê que é tipo uma cheesecake desconstruída. Eu amo esses doces. Nossa, e tá com cara de frutas vermelhas e cream cheese. Ai, que delícia. Nossa senhora, Kika. Você tá me dando gatilhos. Mas a minha favorita da mesa foi essa... Não é copinho, né? Cestinha da felicidade. Eu sou muito influenciado por cores. Essa comida azul e cinza, confesso que tira um pouco do meu apetite. Mas ainda assim, tá tão bonito que eu quero muito experimentar. Pra saber como que tá. Em outra parte da mesa de comida, tem o slime. Com, agora eu acho que é um copinho mesmo. E é com salada de fruta. Ai, que legal. Aí tem esse negócio aqui, que eu acho que é o de capturar fantasma. Tem cestinha com nacho. E deve ser guacamole, né? Ou é queijo verde. Eu acho que é queijo verde, pela consistência. Achei maravilhoso, gente. Me dá um nojinho que parece que eu tô comendo Doritos com catarro? Sim. Com coisas que eu tô lá pra criticar, né? Se eu estivesse lá... Ai, agora eu não sei se eu ia comer esse Doritos. Tá com muita cara de catarro, gente. Ficou real demais. Podia ser um pouco menos. Tem a mini pizza. Ai, parece que a mini pizza tá com cobertura doce, né? Ai, eu já não dei tanta moral. Isso aqui, acho que é batata frita ou anéis de cebola. Que bom que tá sem o queijo verde por cima, né? Nossa, a criança tem que ser forte demais pra engolir essa. Isso aqui, gente. Spoiled Child. Chef K. É uma bebida que essa Chef K, que ela já trabalha com as Kardashian há muito tempo. Ai, ela lançou esse produto. Ai, o americano adora fazer isso, né? Engarrafar as coisas natural. Gente, não dá. Tá? Desiste. Tinha um negócio de chia com leite, com castanha. Que criança que vai querer isso? Negócio pesado. A chia é igual a gelatina. A criança quer besteira. Ela não quer chia numa festa. Vamos ser um pouco mais racional. Esse story aqui, ó. A Chef K tá fazendo por cima. O queijo quente. Tá mostrando por cima. E aí, era queijo mesmo, gente. Eu achei isso maravilhoso. O pão tem formato de fantasma. O queijo verde imitando a gosba. O meu estômago está embrulhando. Mas eu não posso deixar de elogiar. Porque isso tá muito legal. E ela deve ter usado um queijo muito bom. Porque olha o tanto que o queijo estica. E o gás. Olha. E ela faz assim, ó. E o queijo não despedaça. Outra coisa. Eu não sei o que é isso. Se é mini taco. Se é um pastel assado. Se é um mini calzone. Eu tô falando que eu sou influenciado por cores, gente. Esse trem verde não dá. Essa parte que dá festa. Da mesa. A gente vê só as comidas de sal. O Doritos com catarro. A gente tá enjoado. Frango frito com molho verde. Esse molho. Que é verde, verde. Me dá menos enjoo do que esse meio amarelado. Meio transparente. Translúcido. Gente, eu tô realmente enjoado. Nossa, como eu sou fresco. Aí tem corn dog, eu acho. Que é a salsicha no palito. A pipoca verde não me dá nojo também. Que é um verde muito artificial, né? Tem espetinho de fruta. Ai, que delícia. Hambúrgui. Olha a plaquinha de não escorregue. Ai, que tudo. Gente. Amei, amei, amei essa mesa, viu? O negócio, ó. Eu acho que é onion rings mesmo. Isso aqui deve ser um bolinho de brócolis. E a pizza. Nossa, eu ia comer tanto. Acho que eu ia ficar só nessa parte aqui. Que delícia. Aqui, ó. O shot de vai saber o quê. Que propaganda ruim, né? Nossa senhora. De atrações na festa, a gente teve a pinhata do Ghostbusters. O santo tá vestindo a camisa do Ronaldo. Ótimo. Até a camisa. É pra chamar a força, né? Nossa, o santo é muito menino menino, né? Vai, santo. Mostrando os músculos. Batendo a pinhata mesmo. Ele não bateu não, mas enfim, né? Aqui, gente. A minha maior inimiga das festas das Kardashians. Slime. Essa eu vou pagar pau. Porque tem o bichinho lá escorrendo gosma. Tem sempre os mesmos cheiros, etc e tal. A mesma montagem. Exceto que tudo é verde. E eu achei que tá muito no tema. Tipo, eu sei que é só tacar verde em tudo. Mas ficou tão legal. Por fim, temos o bolo. Lembra que são dois bolos, né? Um da festa do dia oficial. E o outro é da festa pros convidados de fora. Eu prefiro da Tartarugas Ninja. Que eu acho que o trabalho de escultura nesse bolo tá ruim. Você vê que a gosma tá muito certinha. A logo do Ghostbusters tá ruim. O Slimer tá feio. Tivesse colocado o que tá lá na mesa, sabe? Não é que você vai partir o bolo assim, ó. Lá do topo dele e ir descendo. Aí tem o Happy Birthday Salmi. A fonte me lembra aquele quadrinho que o povo encaixava a letra assim. Aquelas letras amarelas. Tinha bastante imbar antes. Tá até voltando isso, né? Mas eu achei um bolo bonito. Não teve o cantar dos parabéns. Mas eu achei o bolo. Vou dar uma nota 6 ou 7. Acho que a festa tava tão bonita que a qualidade do bolo foi do fornecedor, né? Nossa, eu tô usando até um vocabulário técnico. De tanto que eu analiso festa aqui no canal. Ai, que o fornecedor não tá muito bom. Ai, que a escultura não sei o quê. Eu entendo que esse bolo, acho que ele não é artificial, tá? Tudo aqui é comestível. Mas, poxa. É pras Kardashian, né? Não acho que elas tão pagando com permuta. Muito menos que elas tão pagando pouco. É assim, eu achei o bolo muito certinho. Não tem um volume mais louquinho igual era o das tartarugas ninja. Por isso que a escardagem devia ter feito com elas, né? Mas eu acho que também deve ser o combo da Mindvice. O jeito que ela bota os preços. É, gente. São muitas teorias, né? Tá vendo que não é um assunto leviano? Tem muitos pormenores pra gente discutir. Eu vou dar nota 6, tá? Que eu acho que o bolo podia tá mais bonito. O bicho de cima tá muito feio. Ele já é feio. Mas não feio parecido com o do filme. Feio não parecido com o do filme. Mas pra festa, no geral, eu vou dar nota 9. Aplausos. Vou botar aqui o microfone pra ouvir seus aplausos. É, o pai tá caridoso, gente. Eu amei essa festa. Achei muito bem decorada. Comidas temáticas até demais. Convidados, parece que nem foram, né? Se não fosse o story lá do santo, batendo na pinhata e as crianças lá ao fundo, pulando na cama elástica, também tem a coisa das mochilas, né? Mas eu não vi mais nenhum convidado. Nem a própria Kika apareceu. Estranho, né? E eu não tô gostando dessa fase discreta das Kardashian. Espero que passe. No mais, muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Você faria uma festa do Ghostbusters. Eu acho que o que mais traz temas diferentes é o salminho, tá? E muito obrigado pela sua companhia. Te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.